Estou de volta ao Intergarden para te mostrar um dos produtos mais populares dessa área, que são casas com apartamento de garagem, né? E essa que eu quero te mostrar hoje é muito especial, ela fica de frente para um lago e ela tem um acabamento bem diferenciado. Mas o principal é que ela tem quatro dormitórios na casa e o apartamento de um dormitório na garagem, né? Que custa, né? Só o apartamento upgrade, 70 mil dólares. Já fiz vídeo aqui e muita gente me ligou para comprar só o apartamento, que não dá, né? Você precisa comprar a casa e mais 70 mil dólares a mais você põe no apartamento. Te interessa? Aí a casa vai para cinco dormitórios. Vamos conhecer. A diferença está nos detalhes. Você vai vendo um belo jardim, revestimento de pedra nos pilares aqui da varanda. Eu gosto muito dessa planta, por isso que ela é grande e é toda de brick, tá vendo? Detalhes, olha lá. Olha a moldura da porta aqui, diferente. Então, vamos lá. Começa aí reparando nos detalhes. Mas, ó, piso de madeira, não é vinil, tá bom? Depois eu te mostro o quarto. Vamos começar pelo Open for Plan. Essa casa, 700 e pouco mil, já vem com todos os eletrodomésticos. Ó, o Whirlpool, né? A cozinha gourmet, armários brancos, puxador preto, tá vendo? Olha que bonito. Já é fogão a gás. Tem a coifa. Bastante bancada aqui. Falta instalar o backsplash. A casa está em fase final de acabamento. Geladeira Whirlpool de quatro portas, tá vendo? Em cima a geladeira. Embaixo você tem dois freezers com temperaturas independentes. Open for Plan é enorme. São aí seis metros, quase sete. Seis por sete, né? Um espaço excelente. Aqui você pode pôr a sua mesa de jantar. E aí uma salona de família. Vamos já para a varanda, que você vê que é uma varanda bem grande, né? E repara a diferença, porque eu gosto dessa planta. Olha, toda a distância entre a casa e a garagem é coberta de varanda. Então são seis metros, quase sete, aqui por quatro. Tá vendo? Um varandão. Quer ver a planta do lado, como é diferente? A varanda é estreitinha, são dois metros. E tem um vão aberto aqui, tá? Eu prefiro assim, com mais varanda. E aqui eu tenho a garagem e o apartamento. Aqui a gente entra, dá uma espiada aí. É uma garagem de dois carros bem larga, tá vendo? Repara lá, eu tenho um metro e meio além da porta. Então dá para pôr prateleira, dá para guardar moto, bicicleta, né? Coisas grandes. Mas nós viemos aqui para ver o apartamento da garagem. E quando eu te falo de acabamento, repara. Viu esse carpete? Não é um carpete comum. É um carpete mais volumoso, desenhado e mais caro, portanto, tá? E esse é um apartamento de um dormitório. Olha, essa é a sala enorme, quatro metros por seis. Você vai sentir falta da cozinha, porque aqui é o espaço planejado para você ter uma bancada, onde você pode pôr uma pia, um frigobar, né? Até um micro-ondas, um foguinho de bancada. Porque não é um apartamento completo, né? É um apartamento de garagem. Aqui eu tenho o dormitório. Excelente o tamanho também, repara. Três metros por quatro, né? Um pouquinho mais de três metros por quatro. Bem iluminado. Pé direito bom. São dois metros e sessenta. E o único banheiro que atende o apartamento é esse aqui. Ó, mas é bem joinha. Tá vendo? Granito, armário, amêndoa, piso de cerâmica. E aqui é um acabamento padrão, né? Azulejo e tal. Então, você notou que no apartamento da garagem eles fizeram um acabamento mais convencional. E lá na cozinha, na casa principal, eles usaram um acabamento melhor, tá? Mas você vê que bacana. Você pode ter aqui, olha, um filho mais velho, né? Sogro, sogra, pai, mãe, morando aqui com total privacidade, né? Ou pode ter até um inquilino aqui, né? Um roommate morando na casa com você, ó. Vale aqui uns mil e duzentos, mil e trezentos, talvez até mais um apartamento desse. Então, ó, eles têm entrada independente, né? Ou entra pela garagem, ou entra aqui pelo corredor lateral e não precisa passar pela casa. Mas vamos voltar pra casa, que é onde eu queria te mostrar esse acabamento diferenciado dessa construtora, como você tá vendo aí, tá? Vamos ver os dormitórios, né? Como eu te falei, são quatro dormitórios aqui na casa. O primeiro deles fica aqui no térreo. Olha lá, grande, né? Três metros e meio por quatro, de frente pra casa. É um dormitório, porque tem closet, inclusive com porta alta e tal. Mas aqui eu suspeito que foi montado pra ficar ou uma sala de TV ou um escritório, tá vendo? Puseram tomada alta na parede, tem uma tomada no chão. Olha lá, o carpete aqui também é igual lá do apartamento, um carpete superior. Mas ele formalmente é um dormitório. Ficaria muito bom no escritório aqui, mas vamos contar como dormitório. Olha o banheiro que atende tanto esse quarto, o escritório, quanto o andar de baixo da casa. Muito bom também. Bom, embaixo da escada, ó, foi aproveitado, foi feita uma pantry, né? Um walking pantry, que é uma dispensa. Casa muito bem dividida. Então vamos conhecer, falta te mostrar três dormitórios que estão no segundo piso. Bom, e aí a gente chega no segundo piso, primeira coisa que chama atenção é esse loft, que é uma sala. São quatro metros e meio por quatro metros e meio, né? É uma sala completa, dá pra fazer o que você quiser aqui. Na frente da casa, a suíte master, né? Que de cara eu destaco duas coisas, tá? O tamanho, cinco por cinco, e a vista, ó, pro lago onde a gente começou o vídeo, fica ainda mais bonito visto aqui de cima. E pra lá, você vê Horizon West. Quanto verde tem, quanto espaço ainda tem pra crescer e quanto vai valorizar essa região, né? Voltando à suíte, são cinco metros por cinco metros, né? E o banheiro, olha que grande, tá vendo? Armário amenda, aqui é uma penteadeira, obrigado, Lucas. Bancada, cuba dupla, tá vendo? Quanto espaço tem, espelhão, tudo aqui. No final aqui, ó, eu tenho um linen closet, né? Pra guardar as coisas. O privativo do toalete, e dá uma olhadinha aqui, o box. Vídeo temperado, né? Porta de vidro temperado sem moldura. Azulejo diagonal aí até o teto, né? Bem interessante, né? Tá gostando? Dentro do quarto e não do banheiro, eu tenho um closet em L, né? Aproveita muito bem o espaço. Nesse espaço aqui, dois metros por três. E aqui, um metro e meio por dois e meio. Realmente é pra guardar bastante coisa. Uma casa muito espaçosa, muito funcional. Uma das plantas preferidas dessa construtora. E atrás da casa, mais dois dormitórios também muito bons. Três e meio por três e meio, como você tá vendo aqui, ó. Tudo com esse carpete melhor, né? Um walk-in closet, tá? E o quarto do lado, eu arrisco dizer que deve ter o mesmo tamanho. É isso mesmo. Três e meio por três e meio. Dá uma olhadinha aqui, ó. Closet com porta de correr. E esses dois quartos são atendidos por este banheiro aqui. Ó, idêntico ao do apartamento da garagem, né? O mesmo móvel amêndoa, o mesmo granito escuro. Aí, tá vendo, ó? Então, a solução típica americana. Banheira, azulejo até o teto e cortininha. A lavanderia tá aqui do lado do banheiro. E a casa vem com tudo que você tá vendo, tá? Eu saindo daqui, tô indo com o Deni lá na construtora. A gente tá com o cliente, vamos negociar. Se eu conseguir uns 80 mil dólares de desconto, ele deve comprar essa casa. E eu tô bem confiante que eu vou conseguir. Depois eu conto pra vocês se deu certo. Bom, condomínio é completo, tem piscina, né? E você paga só 110 dólares por mês de condomínio. Pra morar no Intergarden, região de escolas boas, oito minutos da Disney, é um dos melhores produtos que eu tenho à venda. Então, como eu te falei, essa casa pronta, tô negociando com a construtora, acho que vai dar certo. Mas, se não der e você tiver interesse, eu posso vender pra você. Ou, tem outras aqui. Os condomínios foram construídos 20% e 30% no máximo. Ainda vou ter casas por mais uns dois anos. As melhores pra gente conseguir desconto são as casas prontas da construtora. A construtora não quer ficar com a casa pagando IPT ou condomínio, então ela é mais flexível, tá? E por isso a gente tem conseguido bons negócios aqui. Então, se te interessa morar numa casa de alto padrão, numa região nova, valorizando, escolas boas, tudo de bom que você já sabe de o Intergarden, me liga ou liga pra qualquer corretor da Talent que a gente tá aqui pra fazer negociações como essa pra você. 80 mil dólares de desconto. Se você conhece alguém que tá procurando uma casa assim, manda esse vídeo pra ele, né? Ajuda aí o teu amigo. E pra continuar vendo vídeos de casas aqui em Orlando, é só você se inscrever no canal, mas ativa o sininho, porque só assim o YouTube te avisa quando eu lançar um vídeo novo. Você me conhece? Sou Ricardo Molina, broker da Talent. Sou imobiliário aqui em Orlando, onde uma nova vida te espera. E vamos lá apertar os gringos lá pra conseguir desconto. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.